Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como instalar o aplicativo Meu Team no celular Android. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar desse aplicativo do Meu Team, vou mostrar todo o processo de instalação, de configuração desse aplicativo no celular Android de vocês. Para isso a gente vai precisar fazer um passo a passo, tá? E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer para ter esse aplicativo instalado no seu aparelho celular é acessar a Play Store. Lembrando que a Play Store é a loja oficial de aplicativos, então você vai precisar acessar esse app aqui. Selecionou em cima, ele vai carregar essa telinha aqui com algumas opções aí para vocês, tá? E a partir daqui você vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. No caso, você vai vir aqui e vai colocar pelo nome do app, então eu vou digitar aqui Meu Team. Digitou aqui dessa forma, ele vai trazer o aplicativo para vocês. Então, está aqui o aplicativo, como vocês podem ver, tem uma avaliação de 4.6, é uma avaliação bastante positiva, principalmente para a categoria desse aplicativo. Ele ocupa apenas 58 MB de espaço, como vocês podem ver, tá? E também é um aplicativo de classificação livre. Essa questão do espaço aqui mostra para a gente que você vai conseguir instalar o aplicativo em qualquer aparelho celular. Lembrando que esse app, ele está disponível para Android e iOS, então se você tiver usando o iPhone, você também vai poder fazer a instalação dele através da Apple Store. Para você baixar esse aplicativo no celular Android, você clica na opção instalar, selecionou essa opção, ele já vai fazer o download do aplicativo no seu aparelho celular. Você também pode vir ali nos três pontinhos que está aparecendo ali em cima e habilitar isso aqui, atualização automática. Selecionando essa opção, ele já vai fazer a atualização do aplicativo para vocês, toda vez que for necessário, tá? Aqui mais para baixo, você também vai ter algumas informações, como a gente pode ver, passando aqui mais para o lado, você tem várias informações aqui do aplicativo, tá? Do meu Team. E ele mostra aqui para vocês o consumo detalhado do seu plano, da sua internet, tá? Você também pode aqui gerenciar o limite de internet, aumentando ou reduzindo a sua internet de forma tranquila. Tudo isso através do aplicativo no seu aparelho celular, então você consegue ter esse controle, consegue fazer esse gerenciamento de forma fácil e simples, tá? Porque é um aplicativo bem simples aí para você estar utilizando. Então vamos voltar aqui na área de trabalho, ele está fazendo o download, assim que concluir o download, eu vou abrir o aplicativo junto com vocês e mostrar o processo aí para você estar acessando as configurações e também entrando no aplicativo. Então como vocês podem ver, download do app concluído, então vou voltar na área de trabalho, tá aqui o aplicativo disponível para vocês, tá? E você vai clicar em cima do aplicativo, selecionou, ele já vai carregar o aplicativo com algumas opções e a partir daqui é importante que você habilite o acesso à notificação e o acesso também à localização caso ele solicite, tá? Então aqui você vai vir habilitar as permissões, clicando na opção começar agora, você vem em permitir novamente, clica em permitir, aqui ele vai pedir para sobrepor outros aplicativos, você vem e habilita isso aqui também, tá? Importante você fazer isso, fecha aqui e abre o aplicativo novamente. Então quando você clicar para poder abrir o aplicativo, ele vai carregar aqui com algumas opções já na tela de início. Então a partir daqui, ó, ele vai procurar, você vai precisar digitar, né, no caso, o número com o DDD, então você vai vir e vai colocar, por exemplo, 62, que é o DDD aqui do Goiás, tá? Se for em Brasília, se eu não me engano é 61 ou 63, então você pode vir e colocar aqui, ó, 61, aí você digita o 9 e coloca o restante do número, tá? A senha você também vai preencher aqui, se você não tiver essa senha, não tem problema, você pode ficar tranquilo, você vem aqui, eu não sei minha senha e você vai fazer a recuperação da sua senha, tá? Outra coisa interessante, pessoal, aqui ele direciona para o site, tá? Então aqui você vem, coloca o número do telefone aqui com o DDD, marca esse campinho aqui e clica em enviar, ele vai mandar o código, a senha para você acessar o aplicativo, vai chegar no seu celular, tá? Então essa informação chega no celular e vai estar com o chip inserido, então é importante estar destacando isso para vocês, ok? Outra coisa, você tem aqui, ó, entrar no Tim Ultrafibra, é uma outra opção, então você pode vir aqui também e aqui você vai colocar o CPF, o CNPJ, vai colocar aqui também a senha, se você não lembra, você clica aqui na opção não sei a minha senha para você está recuperando. Basicamente, esse é o processo que vocês vão precisar fazer para estar acessando o aplicativo meu Tim, então aqui não tem como avançar muito, tá? Porque você vai precisar colocar aqui o número do telefone e na sequência recuperar a senha, caso vocês não lembrem. Fazendo isso, você já vai ter acesso à prévia que eu tinha te mostrado, então você vai ter acesso a isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui de novo, olha só, vamos pegar aqui, essa aqui é a tela de login, aí você vai ter isso aqui, ó, acesso a essas informações aqui, por exemplo, consumo de internet, você também vai ter acesso a parte do perfil e várias outras opções que vão estar disponíveis ali para vocês, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado, não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.